Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnado Green, que torcem para o Esporte Clube Internacional, comemoraram o tricampeonato gaúcho de uma forma especial. Em parceria com o gabinete da primeira-dama de Novo Hamburgo, Jorge Asaibel, o consulado do clube na cidade realizou a entrega simbólica de um kit de livros que contam a história do Colorado para a biblioteca da escola. O mesmo conjunto de livros será entregue para 78 escolas municipais. Antes de receberem os livros, os estudantes aproveitaram para comemorar o título conquistado no final de semana. Com faixas e camisetas do clube, eles cantaram músicas das torcidas e entusiasmaram o consul Colorado na cidade.